A gente tá fazendo um programa que lê, pra entreter, a gente não sabe que um programa desse pode, inclusive, deprimir uma pessoa. Fazer uma pessoa ter que entrar na análise. Fazer uma pessoa ter que entender que a vida dela não serviu de nada até hoje, né, Vitória? É, exatamente, Fábio, foi o que aconteceu comigo. Aconteceu isso eu, a Vitória um dia me encontrou e ela falou, Fábio, seu programa me fez perceber que minha vida não vale. Mas por quê? Pode ter sido o quê? Ruim, porque deprimiu, mas é um grande recomeço. Me fale disso. Porque eu percebi que a minha vida era sem graça, mesmo que eu não tinha grandes histórias, que eu nunca tinha apagado um grande mico, que eu não tinha me arriscado na vida, sabe, Fábio? Aí eu fui pra terapia, falei pra minha terapeuta, eu preciso correr mais risco, eu preciso ser... Eu tô me sentindo aquela pessoa chata, morna na vida, sabe? Que toma muita cautela nas coisas, que não corre nenhum risco, que não bebe, que não faz nada pra tomar um golinho desse dia. Começou a beber, é verdade isso. Ela não bebia? Não, é, porque... Um drink em sua homenagem. É, porque eu falei pra ela, você tem que contar uma história do meu programa, e ela ficou pensando em história, e ela falou, eu não tenho história. E aí ela ficou... Eu deprimi. Parece que a brincadeira dela não é verdade. Não, é real, eu estudei em colégio militar, quando eu era criança, sempre foi aquela pessoa que trabalhava muito. Então eu não me permitia muito. Aí, a partir de então, começou que eu... Eu falei pro Fábio, cara, não tenho história, a única história que eu tenho... Mas é então que você falou o quê pra terapeuta? Você não tinha... Eu falei, tô na merda. Você faz ficar em silêncio. Eu falei, tô na merda. Tá na merda. Me ajuda a virar uma pessoa ruim. Não, e foi ótimo, porque agora minhas terapias são assim. Esses dias eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim... Porque a gente começou a trabalhar sentimentos novos, tipo raiva. Esses dias ela falou pra mim, você tem que começar a ter raiva, porque a raiva pode ser um sentimento bom, ruim, pode gerar muitas coisas. Aí esses dias eu falei assim, tô trabalhando raiva. E aí, a partir de então, sempre que acontecia qualquer coisa, eu pensava, será que isso aqui não vai dar? Ou sempre que alguma coisa... Tava tendendo a dar alguma coisa errada, eu falava, quem sabe a gente não faz dar errado, porque aí eu vou ter uma história, me ajudem. Mas daí você viajou pra onde com a Marcela? Viajei pra Nova York. Primeira vez que eu fui pra Nova York. E eu nunca tinha ido pra Nova York, Marcela já tinha ido. E só pra vocês entenderem na relação, a Marcela é a produtora. Eu sou a parte lúdica da relação. Do casal você é a sonhadora? Eu sou um... Tem que aguentar a mão pra fazer pergunta ou não? Vai. Quem é a Marcela? A minha noiva. Ah, tá. É que eu não sei. Vocês sabiam? Não. Então pronto. Sim, não, perfeito. Sim, não, mas é bom contextualizar. Você tá certíssimo. Tá, eu não sabia quem que era. Marcela, minha noiva, foi me levar pra Nova York. Ela já tinha ido. Ela é a produtora do casal. Eu tenho um pouco de TDAH e ela não, graças a Deus. Então, ela é a parte que organiza tudo. Ela tem uma facilidade pra organizar as coisas assim. Foi organizar a viagem inteira. Fazia um roteiro. Porque aí, ela queria fazer coisas que nem eu queria às vezes, sabe? Ela ficava assim, das duas às quatro, a gente vai em tal lugar. Depois a gente caminha até tal lugar. Depois a gente vai pra tal lugar. E eu tenho ódio de gente assim, ó. Mas então, mas... Não, 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 mas pera aí. Nova York faz o quê que faz Nova York? É o quê? Isso aqui, ó. Mas a estátua da liberdade é aqui? Eu não sabia. Mas o casal hoje é formado assim, né? Sempre por uma pessoa muito organizada e ela. É óbvio. Tem que ter uma descontração no meio, entendeu? Tem razão, tem razão. Mas eu sou muito bom em seguir ordens, regras. Tem que ser assim, né? Se não se abanham até, né? Porque eu acho que tem uma coisa. Se eu não sou uma pessoa boa em organizar, depois também não posso reclamar. É isso. Então, assim, se você organizar uma... Fábio, se você organizar uma viagem pra mim, eu vou seguir o seu escrito. Perfeito. Entendeu? Aí eu falei pra ela, nessa coisa da terapia e tal, eu falei, amor, deixa eu organizar alguma coisa, deixa eu resolver uma das coisas, pelo menos, pra você não ficar tudo, porque eu ficava mal. Ela ali sentava no computador fazendo roteiro de viagem e eu de boa. E ela... Ela faz no computador o roteiro? É? Rapaz, então ela é mais Mussolini que eu. Eu ia falar. A mãe é Mussolini. Mussolini. Ela é Mussolini. E aí ela também tá na terapia, então ela tá tentando trabalhar uma coisa que é o controle. Que é uma coisa que eu sei que você tem também. Que é tentar abrir mão do controle. Entendi. Então, quando eu falei pra ela, deixa eu organizar alguma coisa, eu vi que ela atreveu. Por quê? Não, não parecia isso. Porque a gente que controla, a gente já sabe que esse tipo de pessoa vai destruir nossa viagem. Não, não é possível. Sabe. Você já passou por isso? Não. É lógico que eu passei. Mas você, quando casal, você tem que abrir um pouquinho pra dizer lógico, meu amor. Pode. Porque senão, é o que eu falava pra ela, senão você me invalida. Isso. Imagina, eu sou capaz de resolver uma das coisas da viagem, comprar um, sei lá, um ingresso de um musical que a gente quer assistir. Vou na internet, compro, não tem coisa mais fácil que isso, eu vou fazer isso. E ela, tá bom. Compa. Por dentro assim, não! Não, ela tava parada assim, tipo, tá bom. Tá bom, tá bom. Foi graça do Moulin Rouge. Que musical? Moulin Rouge era o musical? Moulin Rouge. Moulin Rouge. Lindo, lindo. Que é o musical favorito dela. Maravilhoso. Então, era a sua chance de mostrar quem você é nessa relação. É, claro. Vitória, pegar essa relação pelo pescoço. Claro, eu falei que é isso. Só capaz de resolver. Fui, resolver. Olhei, conferi. Não, tá tudo certo, gente. É só ingresso. Comprei os dois ingressos. O dia tá certo? O dia tá certo. Tudo. Chequei mil vezes. Isso aqui no Brasil ainda ou já lá? Nem tinha ido. Já lá. Já lá. Já lá. Já lá. Comprei. Comprou bonitinho. Tudo certo. Recebi o e-mail. Aqui está o seu ingresso. Confirmação. Saí pro belo dia de passeio. Também sou produtora, gente. Comprei o ingresso pra um musical. Aí, segui o roteiro dela. Fui lá. A gente foi pra um lugar. Antes da gente ir pra um musical, a gente ia jantar numa hamburgueria que falaram que era incrível. A gente chegou na hamburgueria, pediu, o ambo comeu. Então, quando estava terminando, faltava acho que uma meia hora pra chegar no... Pra começar a peça. Eu falei, é a hora de eu conferir mais uma vez. Nossa. Peguei, tirei print do e-mail, porque eu falei, vai que eu chego na hora, não tem... Eu queria estar muito... Preparada. Assim, não correr risco. Eu falei assim, imagina se eu chego lá, não tem internet na hora, não pego o sinal. Não pode dar errado isso aqui. Ela contratou a Nicole Kidman pra estar do lado e cantar a Moulin Rouge dessa... Foi quase isso, Fábio. Na minha cabeça era isso. Eu falei, tá aqui a foto da imagem do documento da Marcela, do meu documento. O print do ingresso dela, os lugares, tá tudo aqui resolvido. Aí, falei, ah, vou botar num aplicativo do mapa, né, pra ver quanto tempo tá dando pra gente não atrasar. Dois dias. Porra, você tá brinando. Dois dias do lugar que vocês estavam? Você botou o teatro e deu dois dias? É, e engraçado que a gente estava numa rugueria bem perto do teatro, eu falei... Como assim? Nessa hora, Fábio, eu morri. Eu... O que você fez? Eu não sei descrever a sensação que eu tinha. Sabe quando você, o corpo inteiro adormece e você fala... O que eu vou fazer agora? Eu olhei e ela viu, obviamente, porque eu transpareci que tinha alguma coisa errada. E ela, amor, o que aconteceu? Aí eu... Não, peraí, não é possível. Porque eu não acreditava que eu tinha feito uma merda, entendeu? Então eu olhava... Você tinha conferido até, né? Tudo, né? Fábio, eu tinha conferido. Aquilo ali foi uma brincadeira do universo comigo, não pode ser. Porque, assim, eu comprei um ingresso, não era pra ter dado errado. Eu conferi 20 vezes, não era pra ter dado errado. Então, quando eu olhei aquela merda, eu olhei e falei assim, não é possível! Mas era no dia certo. Era, então, era no dia... Eu olhei, aí eu comecei a olhar de novo. Eu falei, não é possível, eu tô míope. Eu olhei. Dia certo, hoje. Horário certo, hoje. Da noite, PM, tá certo. É hoje. Local. Ah, Marcela, o que aconteceu? Eu falei, eu comprei mula rujo pra gente assistir em Chicago. E a gente tá em Nova York. Você comprou em outra cidade. Mas trazendo pro Brasil. Que mercadoria. Não que o pessoal não saiba onde é Nova York e Chicago. Aqui todo mundo já viaja internacional. É como se eu tivesse comprado pra assistir em Maceió. É que eu não sei mesmo, não tenho ideia. É como se eu tivesse comprado pra assistir em Maceió e fosse em São Luís do Maranhão. Mas peraí, desculpe. Tá, você quer outra referência? Não, não, eu quero referência. Tem que ser uma referência. É como se eu tivesse comprado em Curitiba e tivesse sido em Nova Hamburgo. Não, mas sabe o que aconteceu? Porque aí, na hora, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu fui comprar um ingresso pra assistir o musical Chicago? Ah, também ainda tinha isso. Porque tem o musical Chicago. Cara, que nó. Aí na tua cabecinha, tadinha dela. Nem entendeu nada. Aí a Marcela me olhou e falei, eu comprei pra assistir Chicago. Aí ela não conseguiu. Eu vi que por dentro, ela não sabia se ela se agarrava no meu pescoço. Eu sei mesmo. Ou o que ela fazia? Ela ficou com dó. Porque ela viu realmente que eu tava muito deprimida. Chorou. É porque transcende. O ódio vai num limite tão grande que assim. Ou eu mato, ou eu peço. Faz o 360 pra dó. Ela ficou com dó. Ela ficou com dó. Você foi lá. Fomos lá e compramos outros ingressos. Compramos lá na hora. Compramos outros ingressos. O musical foi... Compramos não. A Marcela desenrolou isso. Vamos abrir esse jogo? Vamos falar da verdade? Ou foi você que foi? Aí a gente foi, assistiu. E foi assim, um espetáculo mais lindo que eu já vi na minha vida. Voltamente. Chorei horrores. Tudo de Chicago. E quando eu saí do musical, eu ainda falei pra Marcela, a gente caminhando, eu falei pra ela assim, amor, pelo menos eu tenho uma história. Vou contar. Pois é! Você vê? Eu ainda ficava brincando. Olha, saga! Eu não queria admitir. Eu ficava pra ela, amor, na verdade eu fiz tudo isso só pra ter uma história, não é? Ah, que pena.